E aí Caca é a garçota Música 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 É o Stumba É a me Yulia подарou a minha sestra, ela me подарou em честь do meu dia rosto. Eu hoje é imediência, hoje é 52, mas eu não vou mostrar, eu não vou contar, eu não vou contar com você, não vou contar com você. E aí está todo depois de hoje, tudo depois de hoje, a gente tem o melhor, bom que tudo isso! Olha que bonita! Que bonita! Eu espero que eles também sejam até amanhã. Que bonita! Que bonita! Que bonita! Que bonita! Nossa senhora! que é isso? Que é o registro?